Olá, 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 o meu nome é Agatha e o meu e-mail é duniazada.com e estamos aqui de novo de volta para uma leitura interativa em que você vai escolher a opção 1, 2 ou 3 mas antes de escolher aqui a opção e já agora vou-lhe dizer o que é que é é sobre o amor, o seu relacionamento agora ou seja, isto é mais para as pessoas que já estão num relacionamento eu vou-lhe falar sobre a sua relação romântica hoje, ok? tal como ela está, vou-lhe dizer a verdade, ok? esta é uma leitura intemporal, ela aplica-se assim na altura em que você a encontrar, ok? não importa se você a encontrar agora 2022 ou 2030, não importa só tenho que escolher aqui uma opção, vou-lhe dizer a opção 1, 2 ou 3 entretanto, entretanto eu vou-lhe pedir para começar aqui já a baralhar para a primeira questão em que isto é para a opção, primeira opção isto é, vou usar o Gendron Tarot para a primeira pergunta da primeira opção, entretanto eu vou-lhe pedir para subscrever o meu canal duniazada, dar o like que partilhar com toda a gente que você conhece porque se você fizer isso, se você fizer isso Deus vai-lhe encher a sua casa de riquezas, a sério e vai fazer com que a sua pele fique muito bonita, fique linda, impecável a sério, a sério, se você fizer isso se você subscrever duniazada, o meu canal, se fizer o like se partilhar este vídeo e todos os outros, ok? ok? a sério, a sério, eu não ia mentir, eu não ia mentir muito bem, agora vamos ver como é que está o seu amor agora a sua relação romântica e a primeira questão aqui é a pessoa com quem você está qual é a essência da pessoa qual é a personalidade da pessoa quem ele ou ela realmente é, ok? isto é a opção 1, a opção 1, primeira pergunta eu vou cortar aqui, então e vamos tirar aqui uma carta e a carta é a Lua caralho mas esta Lua pode ter significados bons e... ai meu Deus é assim, eu tenho que lhe dizer já a verdade que é uma... um dos significados desta carta é que pode ser uma pessoa que é um bocadinho mentirosa não lamento que, tipo, engana que não... não diz a verdade diz uma coisa e faz outra, ok? mas eu sou um bocado falsa por outro lado uma pessoa que lhe esconde coisas também, não é? você não faz ideia de o que é que ele ou ela lhe anda a esconder por outro lado, isto também pode ser uma... uma pessoa que é muito intuitiva ou que está de acordo com a cor roxa com a cor púrpura que é uma cor também conectada com a ametista portanto, pode haver aqui um grande poder intuitivo da pessoa com quem você está ele ou ela pode ser uma pessoa muito... quase que psíquica que pode adivinhar coisas antes que elas aconteçam pode receber mensagens nos sonhos pode ter sonhos proféticos, por exemplo isto também quer dizer que... ainda outra maneira de ler esta carta é que a pessoa pode ser assim um bocadinho deprimida pode ter aqui emoções que são... não é sempre as mesmas emoções é tipo... um dia está bem, outro dia está mal um dia está bem, outro dia está mal tipo, pode estar feliz, está contente está infeliz, feliz, infeliz pode haver aqui problemas desse género, ok? portanto, esta é... eu lamento eu lamento agora, para a segunda pergunta eu vou usar aqui o Spiral Tarot e a segunda pergunta relativamente à sua relação de agora é... como é que esta pessoa o vê ou a vê assim? como é que ele ou ela a vê realmente ou o vê realmente? assim que vocês gostarem a ver esta leitura isto é verdade, ok? como é que ele ou ela a vê ou o vê? o que é que nós temos aqui? temos aqui... vou tirar uma carta o julgamento oh, ok ele ou ela pode vê-la assim ou vê-lo assim como uma pessoa que julga muito que está sempre a julgá-lo ou a julgá-la assim uma pessoa que... ou assim está sempre a julgá-lo está sempre aqui a passar julgamento sobre ele ou sobre ela também pode vê-la ou vê-la assim como alguém que mudou a vida do seu parceiro ou da sua parceira você é a pessoa que veio e que mudou a vida dele ou a vida dela ou você é uma pessoa que está sempre a mudar continuamente de vida que tem esta capacidade de renascer das cinzas, digamos portanto há aqui várias maneiras de ler pergunta número 3 eu vou usar El tarot de los cuentos de hadas da Lisa Hunt que é o tarot dos contos de fadas de fadas da Lisa Hunt eu comprei em espanhol porque não consegui arranjar em inglês porque em inglês era tipo 500 euros meu Deus isto foi para aí 20 e tal uma coisa assim a pergunta 3 é o que é que eles o que é que essa pessoa realmente sente por si o que é que o seu esposo esposa namorado namorada a pessoa com quem você está atualmente neste momento com quem você tem uma relação romântica pode ser que tenha começado há pouco tempo ou já esteja nos juntos há muito tempo o que é que ele ou ela realmente sente por si a outra opção é aquilo como é que ele ou ela a percepciona ou o vê o vê ou a vê agora é o que ele ou ela sente por si eu vou cortar tirar aqui uma carta que é as de copas ui meu Deus o que é que se sente ui meu Deus quer dizer isto é que tem várias maneiras de ler mas eu não posso ignorar aqui uma coisa é assim o as de copas tradicionalmente e agora não sei nem que puso o raio de livro do tarot porque estinga com o livro o as de copas tradicionalmente é um grande amor é um amor pode até ser o começo do amor é ele ou ela pode vê-lo ou vê-la assim como como alguém aliás o que é que ele sente o que é que ela sente por si o que é que o seu amor a pessoa com quem você está sente por si sente amor por si pode até ser o primeiro amor não é? pode ser você já está com esta pessoa há muito tempo você pode ter tido mais amores mas para ele para ele ou para ela você foi o primeiro amor por exemplo agora eu não posso ignorar aqui é a cobra ok? eu não posso ignorar aqui a cobra e esta pessoa que está aqui doente e a minha gata cá veio ok, linda olá linda mal eu falei de cobra pronto ah! não faças isso pronto pronto ela já me estragou aqui as cartas todas mas eu não sei o que é pronto vamos continuar linda vais ficar aqui a maior fica aqui então fica aqui isto não sei de que maneira que faz parte da leitura mas eu acho que faz ela está aqui não dá para ver mas ela está aqui então o que é que ele ou ela sente por si? não sei se ia ver com uma cobra uma cobra que o manipulou ou a manipulou para estar consigo eu não sei se isto faz sentido tipo ele sente que está preso a si ou ela sente que está presa a si porque você o manipulou ou a manipulou para estar desta maneira agora eu não me lembro aqui do conto se eu me lembrasse eu podia dizer mas é tipo é quase que impossível sair do seu laço da sua é impossível ter outra relação quase é aqui a sensação que eu tenho agora agora vamos à pergunta número 4 a minha gata está aqui a fazer a assessoria digamos da leitura digamos eu vou usar o cela tarot que é outro baralho que supostamente devia custar 500 euros que estou me para aí 80 porque eu comprei diretamente na pessoa que o fez a pergunta número 4 qual é que é a pergunta número 4? qual é a dinâmica que vocês têm na vossa relação? qual é a dinâmica que vocês têm linda então tu vai rodriga estás com sono? linda aqui é o peito linda linda qual é a dinâmica que vocês têm na vossa relação? estás com sono não é mulher? qual é a dinâmica que vocês têm na vossa relação? eu vou cortar aqui vou tirar uma carta que é o sol que interessante ok até pode ser uma relação que é feliz pode-se dizer que é uma há muitas maneiras de ler mesmo cartas que são boas e positivas podem ser lidas de outra maneira e é interessante que pode ser tem aqui até agora arcanos maiores portanto esta é uma relação muito importante pode ser uma relação feliz apesar das coisas não correrem lá muito bem vocês podem sentirem-se presos um ao outro de alguma maneira mas de alguma maneira vocês arranjam uma arranjam forma de fazer com que esta relação seja feliz podem usar por exemplo a música para estarem juntos para estarem para se divertirem a música pode ser alguma coisa que vos une um ao outro se calhar vocês conheceram-se sei lá se calhar um de vocês fazia parte de uma banda musical ou vocês os dois faziam parte de uma banda musical a música pode ser uma coisa que vocês partilham e que vos une e que faz com que vocês estejam muito felizes um com o outro outra forma menos positiva de ler é que talvez um seja um bocadinho mais como é que eu ia dizer isto preciso muita atenção seja um bocadinho arrogante portanto isso é a parte negativa do sol mas normalmente o sol costuma ser uma parte de uma carta de felicidade de sucesso se calhar o sucesso se vocês têm sucesso como casal também é uma coisa que vos une agora a carta pergunta número 5 vou usar o pictorial aqui tarot a carta aqui a pergunta número 5 coloquei aqui a pergunta número 5 que é como é que é a relação que você tem com a família dele ou dela qual é a relação que você tem com a família do seu amor ok qual é a verdade da relação que você tem com a família dele ou dela vamos ver que tipo de relação é que você tem com a família do seu amor do seu amor da pessoa com quem você está agora e nós temos aqui o as não o valete acho que é o valete de paus é uma relação leve leve dinâmica feliz tipo vocês não falam assim muito falam de vez em quando talvez pela internet ou quando estão juntos ou quando você está junto com a família junto ou junta com a família do seu esposo da sua esposa do seu namorado namorada é uma coisa assim muito muito feliz muito como é que eu ia dizer isto muito supérflua quase digamos nunca há chatices e vocês também não estão juntos muito tempo e também aquilo que vos une pode haver aqui um filho ou uma filha não sei por exemplo você pode ir deixar o seu filho ou a sua filha com os avós não é portanto pode ser aqui os filhos que fazem com que você tenha uma uma relação feliz e boa com a família do seu esposo ou da sua esposa por exemplo agora nós vamos aqui para a pergunta número 6 que eu vou usar da Will que é a pergunta número 6 a relação que você tem com os amigos dele ou dela portanto que tipo de relação quando eu digo que tipo de relação é a relação lá vai a minha gata outra vez por onde é que ela vai não sei já se chateou já não quero ouvir aqui isto é a relação real é a verdadeira relação ok que tipo de relação é que você tem com os amigos do seu amor o tipo de relação é que você tem com eles ou com elas ok vou tirar aqui uma carta e temos a rainha de espadas ok eles podem não gostar lá muito de si ok e podem ser mulheres ok ou não necessariamente podem ser mulheres ou podem ser homens é assim eles podem vê-lo ou vê-la a si como a rainha de espadas isto está de muitas maneiras de ler podem achar que você isto você pode ser uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 também pode ser um homem mas como sigo aqui uma carta de mulher de um signo de ar gémeos balança ou libra qual é que é o outro ou aquário e podem pensar que você é uma pessoa muito como é que eu ia dizer isto um bocadinho agressiva verbalmente um bocadinho má tipo a rainha má da branca de neve quase aquele protótipo é assim que eles os amigos do seu amor do seu par romântico a vêem ou vêem não é alguém muito duro muito incisivo com as palavras e há alguém que pode assim ser assim um bocadinho mau que não é assim muito emotivo portanto isto pode ser a maneira como eles ou ela ou as amizades a vêem a si mas isto também pode haver este género de mulher no grupo de amigos do seu esposo ou da sua esposa e esta pessoa não gosta de si agora isto também pode ser a natureza da relação que é uma natureza muito fria sem emotividade nenhuma você não gosta deles eles não gostam de si e não há aproximação de nenhum tipo com as amizades do seu amor da pessoa com quem você está agora vamos à pergunta número 7 que é qual é qual é que vai ser o resultado desta relação ok o desenrolar desta relação o outcome o resultado final desta relação entre os dois eu estou a usar aqui do Ian Daniels o tarot de vampiro o tarot dos vampiros qual é que vai ser aqui o resultado o desenlace desta relação eu vou tirar uma carta 5 de copas isto pode haver aqui eu não sei como é que é mas isto não quer dizer que vocês se vão eu não sei há quanto tempo é que vocês estão juntos vocês podem estar juntos há pouco tempo ou há muito tempo não é independentemente como é que como é que pensam não é ou como é que sentem não quer dizer que isto acaba ok eu tenho aqui o 5 de copas pode haver aqui algum género de decepção desilusão de muita tristeza naquilo que se conecta com esta relação isto não quer dizer que a relação vai acabar é assim para alguns pode ser que sim porque eu estou a ler aqui para muita gente para alguns pode ser que as coisas acabem não é porque há perda de alguma coisa e vocês se calhar já não se conectam para outros apesar das perdas vocês continuam juntos mas há aqui um sentimento de tristeza de depressão parece que há aqui um elemento depressivo que faz com que a relação não seja tão boa como possa ser há um elemento eu diria que é ele ou ela a pessoa com quem você está que é um bocadinho deprimido que a saúde mental dele ou dela afeta a saúde desta relação e isto acaba vai acabar por crescer cada vez mais e é inegável e vai acabar por afetar de uma maneira não lá muito positiva a vossa relação isto não quer dizer que acabem mas há coisas aqui por exemplo que são positivas que podem acabar não acaba tudo é só algumas coisas sei lá vou dar um exemplo Deus quer que não seja isso mas vou dar um exemplo imagino que vocês gostam muito de tocar um com o outro gostam de cantar e tocar guitarra harmónica não sei e se calhar imagino que um já não pode fazer isso então é uma perda que vos afeta a ambos que afeta a relação e que vos deixa muito tristes por exemplo agora a carta final é o conselho eu vou usar aqui lá vem a minha gata outra vez olá linda olá linda tão bonita que tu lá prontos lá vais tu outra vez pois pois enfim minha gata teve que ir aqui teve que teve que ir aqui eu vou usar a última carta a última o último baralho que é de Denise Lynn Sacred Traveler Oracle Cards e isto é uma carta de conselho qual é o conselho dos seus anjos da guarda aqui para si relativamente a esta relação qual é o conselho dos seus anjos da guarda aqui relativamente a esta relação de amor de agora eu vou tirar uma carta que é Infinite Abundance que é interessante Abundance is pouring into your life o que é interessante eu diria que o conselho é pensar só coisas boas desta relação focar-se apenas nos aspectos positivos que esta relação de amor tem e quanto mais focar isso focar nisso nos aspectos positivos eu dei o exemplo de música por exemplo pode focar-se nisso é tão bom quando nós tocamos juntos é tão bom quando nós cantamos juntos maior a abundância virá para esta relação e quando eu digo abundância não é necessariamente só dinheiro é outro género de abundância abundância de felicidade de harmonia emocional de harmonia entre os dois de paz entre os dois de saúde abundância e de boa saúde portanto tente focar-se nos aspectos positivos diria por outro lado isto também pode não ser necessariamente um conselho isto pode apenas estar a dizer que em pouco tempo haverá abundância que irá entrar na sua vida Deus queira que sim ok muito bem esta é a leitura que eu tenho para si relativamente ao amor de agora que você está a viver agora espero que corra tudo pelo melhor nós agora vamos para a hipótese a opção número 2 a opção número 2 olá 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 o meu nome é Agatha o meu e-mail é duniazade arroba gmail.com esta é uma leitura de amor para saber como é que está o seu amor agora como é que está o seu relacionamento romântico hoje é uma leitura intemporal portanto é irrelevante é irrelevante à altura em que você descobrir este vídeo pode descobrir agora em 2022 pode ser 2025 pode ser 2040 não importa é relevante para a altura em que você o descobrir ok então esta é a opção número 2 entretanto eu vou-lhe pedir para subscrever o meu canal duniazade para fazer o like e para partilhar esta obra de arte com todos os seus amigos todos os seus conhecidos e desconhecidos ok se você fizer isso sabe o que é que vai-lhe acontecer Deus vai-lhe encher a casa de joias ok de joias lindas e vai-lhe fazer a pele linda também linda impecável sem rugas sem má sem rugas sem linhas de enfim sem aquelas margas de acne linda linda você vai parecer assim mas um jovenzinho ou uma jovenzinha sério sério agora vamos aqui para a primeira pergunta em que eu vou usar de Gendram Taro a primeira pergunta sobre o seu relacionamento de agora é qual é a natureza ou melhor qual é a essência da pessoa com quem você está qual é a verdadeira personalidade dele ou dela como é que ele ou ela verdadeiramente é ok vamos ver como é que é vamos ver eu vou cortar aqui tirar uma carta temos o 5 de copas fabuloso as bolas pá o que é que está aqui a passar a primeira leitura também foi assim um bocadinho então o seu esposo ou esposa namorada ou namorada a pessoa com quem você está pode ser uma pessoa assim um bocadinho deprimida não é um bocadinho desiludida com a vida com o mundo se calhar já sofreu muitas coisas más já tipo perdeu a fé ou ou sofreu muitas perdas ou pode até ser mesmo clinicamente deprimida ou deprimida mas o que eu estou a ver aqui é que há 5 copinhos todos levantados todos de pé é um bocado estranho porque esta pessoa realmente não perdeu nada ele ou ela só se foca nas coisas más mas na verdade ele ou ela nunca teve assim nunca perdeu nada de verdadeiramente significativo porque não há aqui nenhum copo derrubado e normalmente costuma haver tipo 3 copos derrubados e 2 em pé portanto isto pode ser uma pessoa que naturalmente é deprimida não é? só vê as coisas más sempre o copo está sempre meio cheio meio vazio aliás não é meio cheio sempre meio vazio mas parece que não há razão para ele ou ela estar triste agora nós vamos para a pergunta número 2 que eu vou usar o Spyro Tarot a pergunta número 2 é como é que esta pessoa com quem você está o vê ou a vê a si? qual é a perceção a verdadeira perceção que ele ou ela tem de si? ok? a perceção que o seu amor de agora o seu relacionamento romântico atual a perceção que essa pessoa tem de si neste momento eu vou cortar vamos tirar aqui uma carta temos a princesa de pentáculos ok se calhar você é uma pessoa mais jovem não sei ele ou ela pode achar que você está pode ser uma pessoa jovem que tem ambições mas se calhar não sabe como concretizar as suas ambições a nível profissional por exemplo pode vê-lo ou vê-la a si como alguém que é um bocadinho imaturo em termos de dinheiro e não só em termos de em termos por exemplo um termo de relacionamento naquilo que se refere ao relacionamento imaturo ou imatura sobre o que realmente faz um casal ou sobre ele ou ela pensa que se calhar tu nunca tiveste um marido ou uma mulher nunca foste casada ou casada tu não sabes o que é que significa ser casada ou casada por exemplo ele ou ela pode vê-lo ou vê-la assim dessa maneira acha que você é muito jovem que não viveu o suficiente ok não tem experiência ok tem desejo de fazer com que as coisas resultem a todos os níveis a nível material a nível profissional a nível familiar tem esse desejo ali mas é muito verde entre aspas ok é assim que ele ou ela o vê ou a vê assim mas é alguém que realmente quer ir atrás das coisas agora vamos para a pergunta 3 em que eu vou usar o tarot dos contos de fadas de Lisa Hunt e a pergunta 3 é o que é que ele ou ela realmente sente por si a pergunta anterior é como ele ou ela a vê ou vê agora é para saber como é que o seu amor o seu amor a pessoa com quem você está neste momento sente perdão o que é que ele ou ela sente por si neste momento o que é que ele ou ela realmente sente por si não é só neste momento mas vou tirar esta carta ok porque esta carta estava aqui a sair então temos o que o 10 de pentáculo outra vez outra vez dinheiro escarreio ok então ele ou ela sente que você é a pessoa certa com quem ter uma relação e com quem construir uma família ele ou ela o que se sente por si é como é que eu ia dizer isto a firmeza é como é que eu ia dizer isto é ele vê isto não é bem sentimento ele sente ele ou ela sente que pode construir construir uma família consigo construir uma vida consigo pode confiar em si e pode construir uma vida consigo pode ter filhos consigo pode construir uma casa consigo você é uma pessoa que não se vai embora é uma pessoa que ama a tradição talvez seja uma pessoa conservadora também portanto ele ou ela digamos que se apaixonou pelos seus valores tradicionais e conservadores não sei se me explico não é bem sentimento aqui mas ele sabe ele ou ela sabe que você é o género de pessoa que fica que constrói um império em quem se pode confiar construir um império para construir uma família e uma pessoa que tem os mesmos tipos de valores tradicionais conservadores sim uma pessoa em quem se pode confiar isto é não é bem sentimento é mais admiração é mais é o género de mulher eu vou dizer mulher mas também pode ser homem o género de mulher que ele quer ou ele ou ela ok agora nós vamos para a carta pergunta número 4 eu vou usar o Stella Taro o Stella Taro que é um baralho que veio do Japão e que me custou os olhos da cara muito bem a pergunta número 4 é como é que é a dinâmica da vossa relação um com o outro como é que é verdadeira dinâmica da vossa relação ok que você tem com eu ou com ela qual é eu estou a pensar que você é uma mulher e a outra pessoa é um homem qual é a dinâmica que você tem dinâmica da vossa relação como é que ela é temos outro pendurado ok é uma dinâmica é uma dinâmica em que alguém espera que o outro faça sacrifícios pela relação alguém tem que fazer sacrifícios para que esta relação resulte alguém tem que ficar entre aspas suspendido no tempo ou tem que esperar por alguma coisa para que esta relação resulte eu estou a pensar o seguinte você pode ser uma mulher jovem está a começar a sua vida profissional encontrou aqui um homem que até pode ser um homem tradicional que pode ter algum dinheiro o que eu quero de si é que você fique em casa a tomar conta dos filhos e que abandone o dependurado as suas ambições profissionais e que por exemplo isto é um exemplo vou dizer que seja assim igual para todos mas você tem que sacrificar alguém tem que sacrificar alguma coisa para que esta relação dê certo ou é você ou é outra pessoa há aqui um elemento de sacrifício há aqui um elemento que as coisas não parecem que vai lá muito bem agora nós vamos para a pergunta número 5 qual é a relação eu vou usar aqui o pictorial que estarou qual é a relação que você tem a verdadeira relação que você tem com a família dele ou dela eu vou dizer dele porque parece-me que é aqui um homem portanto eu vou continuar a dizer que o seu amor o seu amor romântico é um eu peço desculpa se for uma mulher ok muito bem qual é a verdadeira relação que você tem com a família dele que tipo de relação que você tem com a família dele a verdadeira ok relação que você tem com a família dele eu relembro que esta é uma leitura para agora ok 9 de copas parece que é boa parece que é uma boa relação parece que vocês estão bem parece que a família gosta de si você gosta da família é uma relação quase que de festa não sei se me explica pode haver um homem nesta família que é um homem que quer que você se divirta e faz questão em que você se divirta isto pode ser o chefe da família pode ser o pai dele pode ser o irmão mais velho pode ser um tio mas é uma relação boa é quase que o seu desejo finalmente realizado é quase que a ideia que eu tenho é que você se está a casar com esta pessoa se é que ainda não se casou ou se é que se vai casar não necessariamente por ele mas pela família você quer a família dele se calhar nunca teve uma família deste género ok se calhar o que você admira nele é a família que ele tem é a família de onde ele vem se calhar você vem de uma família que nunca foi feliz eu acho queira que não que não seja assim mas é o que eu estou a ver ok peço desculpa se estou enganada não o quero ofender ou não o quero ofender agora vou usar da Will of Tarot para a pergunta número 6 qual é a relação a verdadeira relação que você tem com os amigos dele qual é a verdadeira relação a verdadeira relação que você tem com os amigos dele ok eu vou cortar vamos tirar aqui uma cartinha oi meu Deus o 5 de paus parece que há aqui um alguma competição que você tem com os amigos se calhar você quer passar tempo com uma pessoa com o seu amor e os amigos estão-lhe a roubar a roubar entre aspas o tempo que você tem com ele estão a levá-lo para festas para sei lá se calhar você acha que ele passa demasiado tempo com os amigos e você quer que ele passe mais tempo consigo e você parece que sente que tem que competir com os amigos para que ele passe mais tempo consigo há ali um braço um braço de ferro entre você e os amigos dele é tipo tem que competir para ter a atenção dele não é interessante é interessante esta esta carta agora vamos para a pergunta número 7 em que eu vou usar o tarot do Ian Daniels que acho que é o tarot de Vampir ou de Vampire tarot e a pergunta é qual é que vai ser o resultado final desta relação em inglês é outcome como é que o resultado final desta relação vamos ver vamos ver eu vou cortar ups interessante tirar uma carta a rainha oh que interessante então é aqui esta caiu a rainha de Skulls que é a rainha de pentáculos e há aqui muitos pentáculos muito dinheirinho aqui assim é assim e parece-me que você pode tornar-se a material não é patriarca a matriarca da família a rainha de pentáculos é uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 de um signo de terra virgem touro ou capricórnio uma mulher que tem dinheiro uma mulher que isto tanto pode ter dinheiro no seu próprio negócio ou trabalha para alguém para uma empresa e é líder ou tem dinheiro de família é assim o que me parece é que você entra para esta família torna-se a matriarca e acaba por atingir digamos um nível de conforto emocional e material dentro desta família você vai desempenhar o papel que lhe é pedido para desempenhar a recompensa é a parte material sim a parte do conforto sim mas também uma estabilidade a todos os níveis se calhar era isso que você queria você quer estabilidade a todos os níveis e é por isso que está nesta relação portanto se você é uma pessoa nova jovem há aqui a grande possibilidade de ficar muito tempo nesta relação e de como eu disse de se tornar a matriarca a matriarca assim a figura feminina principal dentro desta família vou então tirar também uma última carta aqui da Denise Lean Secret Traveler Oracle Cards a carta de oráculo é um baralho de oráculo o viajante sagrado qual é o conselho dos seus anjos da guarda relativamente a esta relação qual é o conselho dos seus anjos da guarda relativamente a esta relação e eu vou cortar tirar uma carta é Mystic que interessante isto Mystic Healer Healing Energy Flows Through You é interessante porque o o dependurado também tem assim um sentido mais espiritual que eu não li portanto uma dinâmica curativa uma dinâmica curativa você também pode servir quase como uma pessoa que cura entre aspas quase que de maneira mística a pessoa com quem está o seu amor o seu marido o futuro marido o seu namorado você age como uma pessoa como um canaliza a energia curativa não sei se me explico portanto este seria talvez o conselho tentar agir eu não sei exatamente qual é o seu o seu as suas ambições a nível profissional talvez as suas ambições a nível talvez você seja uma pessoa jovem vintes para aí e a sua ambição é algo conectado com o campo médico ok e pode decidir deixar isso para se casar com alguém que é muito rico e basicamente ser mãe de família mas de uma família muito rica ok e desempenhar várias funções dentro dessa família pode continuar a ter um papel de curandeira entre aspas ou de curadora ou de sanadora a nível quase que médico a nível emocional a nível místico canalizando energias de cura místicas por exemplo podendo meditar não é se meditar todos os dias talvez fosse bom para o seu namorado ao futuro esposo e mesmo para toda a família não sei se isto faz algum género de sentido ou seja não tem que abandonar necessariamente aquele papel de sanadora como eu disse entre aspas curandeira não tem que deixar de ser médica só porque por exemplo abdica de ser médica não sei se me explico mas é um nível mais místico aqui diz healing energy flows through you a energia flui através de si a energia flui através de si e às vezes é apenas a sua presença que é uma presença curadora e isto pode como é que você faz com que a energia flua através de si facilmente se meditar por exemplo se meditar talvez ajude se você começar a meditar ter aqui uma esta família também pode ser religiosa e você também pode ser religiosa pode dar grande importância à religião e isso pode tudo isso pode ser muito positivo para si para o seu esposo ou esposa futuro esposo ou esposo e mesmo para toda a família não sei se me explico pronto esta leitura que eu tenho para si depois diga-me qualquer coisa fiquei agora curiosa não sei se acertei se não eu espero que tudo corra pelo melhor ok é tudo bye bye olá 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 o meu nome é Agatha o meu e-mail é duniazade arroba gmail ponto com esta é então a opção número 3 e nós vamos saber como é que está a sua relação de amor agora que você tem neste momento como é que ela é agora vou-lhe dizer a verdade do seu relacionamento romântico agora esta é uma leitura intemporal não importa se você descobrir esta leitura agora ou daqui a 10 anos ela é relevante para si na altura em que você a descobrir aqui para a opção número 3 para a primeira pergunta eu vou usar o Gendram Taro mas antes de começarmos aqui a ler eu vou-lhe pedir o grande favor de subscrever o meu canal do Niazade de fazer o like de partilhar se você fizer essas coisas todas Deus Deus vai encher a casa de riquezas de joias de ouro a sério eu prometo e além disso Deus vai fazer com que a sua pele fique linda bela saudável impecável a sério a sério a sério acredite em mim muito bem muito bem outra maneira também de suportar apoiar o meu trabalho é lendo e comprando comprando e lendo os livros que eu tenho que eu escrevi você pode ver aqui na caixinha de detalhes pode ir à Amazon à Smashwords na Smashwords tem vários livros meus muitos são para rir por exemplo o Anjo Jacarias e é outra maneira de apoiar o meu trabalho o meu trabalho bom vamos então à primeira pergunta e a primeira pergunta é como é que é a personalidade a verdadeira essência da pessoa com quem você está neste momento do seu amor do seu esposo esposa namorado namorada como é que é a verdadeira a verdadeira essência dele ou dela ok e nós temos aqui a princesa de Pentacles que interessante porque a princesa de Pentacles também saiu na leitura anterior mas não outra posição então eu estou acho que é uma mulher portanto eu não sei se você é um homem ou uma mulher não faço ideia mas ele ou ela pode ser um homem mas com uma digamos com está muito conectado com a sua parte feminina mas vamos dizer que é uma mulher pode ser uma mulher de 20 anos até pode ter 30 anos mas ser assim um bocadinho imatura de um signo de terra virgem capricórnio ou touro que é uma pessoa que digamos que faz as coisas devagarinho com calma uma pessoa fiel uma pessoa conservadora também uma pessoa tradicional é uma pessoa em quem se pode confiar ok se ela diz que vai lá estar às 6 da tarde é porque ela vai lá estar às 6 da tarde pode ser também uma pessoa um bocadinho aborrecida uma pessoa que não gosta de correr riscos mas pronto esta é a essência dela agora nós vamos para a pergunta número 2 eu vou usar aqui o Spiral Tarot Spiral Tarot e a pergunta número 2 é como é que ele ou ela o vê assim ou a vê assim como é que o seu amor o seu esposo ou esposa namorado ou namorada o vê assim ou a vê assim como é que ele ou ela verdadeiramente o percepciona ou a percepciona ok então vamos ver temos aqui a reembratriz é assim ele ou ela vê vê-a assim como você até pode ser uma pessoa mais velha uma mulher mais velha mas é quase como uma dinâmica de como eu quero dizer isto você faz mas você lembra-lhe a mãe dele ou a mãe dela há aqui uma há aqui uma ênfase a nível de maternidade ele ou ela vê está a vê-la assim que está a ver esta leitura como uma pessoa com sucesso uma pessoa magnética uma pessoa talvez rica uma pessoa que vai ser a mãe ideal muito muito sexy ele ou ela acha que você é a pessoa é quase como um sonho é é a mulher certa é a mulher ideal é a mulher ideal ok é linda bela incrível fértil é uma pessoa incrível quase como uma estrela de cinema é como ele ou ela a vê assim ok agora nós vamos para a pergunta número 3 que é como é que o seu amor o que é que o seu amor se sente por si eu vou usar aqui o tarot dos contos de fadas da Lisa Hunt o que é que ele ou ela verdadeiramente se sente por si o que é que ele ou ela verdadeiramente se sente por si eu vou aqui cortar e vamos tirar e vamos tirar aqui uma carta o que é que nós temos temos o 4 de espadas ok não gosto lá muito desta então é assim pode ele ou ela pode não ter assim sentimentos muito profundos pode até não sentir muita coisa o seu amor provavelmente olha para si e está assim quase que cegado pela pelo pelo seu star power pelo seu pelo seu glamour pela sua beleza mas em termos de sentimentos não sei se ele ou ela realmente tem assim grandes sentimentos por si porque o 4 de espadas é quando a gente não acontece nada as coisas estão muito paradinhas está tudo está tudo muito quietinho não sei se ele ou ela realmente se sente alguma coisa por si não há assim não parece haver grande emoção está tudo muito plácido não há assim eu lamento mas é o que me parece se eu me lembro deste deste não me lembro lá muito bem dos contos de fadas mas acho que este conto de fadas era esta rapariga esta menina transformava-se numa qual é o feminino de viado não sei qual é que é transformava-se num não faço ideia como é que se diz qual é a mulher de viado não faço ideia mas transformava-se neste animal portanto os sentimentos dele ou dela também podem servir aqui podem ter aqui também alguma coisa de transformação ele ou ela pode ter medo de sentir algo mais profundo por si porque as coisas parecem ser assim muito plácidas acho que acho que é aqui um amor pela sua imagem até agora ou uma admiração pela sua imagem por aquilo que você é por aquilo que você como você se apresenta agora nós vamos para a pergunta número 4 eu vou usar aqui o Stella Tarot o Stella Tarot que veio do Jampel para mim diretamente qual é a dinâmica da vossa relação qual é a verdadeira dinâmica da vossa relação entre os dois como é que é como é que realmente a vossa relação é ok isto é a verdade da vossa relação não é a imagem não é aquilo que vocês julgam é a verdade qual é a verdadeira dinâmica da relação entre os dois julgamento é assim parece que esta é um isto pode ser uma relação kármica isto pode ser uma relação que vai servir para transformar um e o outro esta vai ser uma relação para os transformar a ambos vai transformar a outra pessoa e vai transformá-la ou transformá-la a si eu acho que estou a falar com uma mulher porque apareceu aqui a Imperatriz é uma relação transformativa é uma relação em que vocês vão renascer depois desta relação os dois vão renascer eu não sei se vocês vão ficar um com o outro ou não mas é é é quase que uma relação que era suposto vocês terem para mudarem agora isto também pode ser uma relação em que vocês se julgam muito um ao outro há aqui um silencioso julgar de um e de outro ele ou ela está a vê-lo ou a vê-la a si e está a julgá-lo ou a julgá-lo e você está a fazer o mesmo com ele ou ela agora vamos à pergunta número 5 que é eu vou usar o pictorial quitaro e a pergunta número 5 a pergunta número 5 qual é a verdadeira relação que você tem com a família dele ou dela qual é a verdadeira relação que você tem ui isto já não está aqui interessante com a família dele ou dela vamos cortar e vamos tirar uma carta imperatriz é interessante epá você lembra é assim você é parecida com a mãe eu acho que você é uma mulher você é parecida com a mãe você é parecida com a mãe desta pessoa você pode ser uma pessoa mais velha ele ou ela pode ser uma pessoa mais jovem ou se for uma pessoa de mais ou menos da mesma idade ele ou ela é um bocadinho imaturo ou imatura é uma pessoa imatura é uma pessoa que tem medo também de alguma maneira que um bocadinho arisca em termos de relações de amor e confia em si eu quero estar consigo porque você é parecida com a mãe dele eu lamento estar a dizer isto mas há aqui algum género de reconhecimento tipo ah és muito parecida com a minha mãe e se calhar ele não se apercebe disso se calhar é uma coisa inconsciente para ele ou para ela é uma coisa inconsciente a pessoa nem se apercebe disso mas você então mas isto é qual é a relação que você tem com a família dele é uma relação boa da família é uma relação boa uma relação de sucesso e toda ou é você que admira a família dele ou dela ou eles também ou a família dele ou dela também a admira a si muito isto é uma boa relação uma relação de sucesso isto pode haver aqui maternidade também pelo meio a família dele ou dela pode olhar para si e julgar ok isto é a mulher certa para ter filhos com o meu filho por exemplo agora vamos para a pergunta número 6 em que eu vou usar The Wheel of the Year Tarot e a pergunta número 6 é qual é a verdadeira relação que você tem com as amizades do seu amor qual é a verdadeira relação que você tem com as amizades do seu amor atual da pessoa com quem você está atualmente qual é a verdadeira relação que você tem com os amigos ou as amigas dela ou dela o louco que interessante é uma relação em que vocês se divertem todos muito bem todos juntos é muito divertimento vocês divertem-se todos juntos é super divertida é uma relação nova talvez as pessoas que sejam amigos dele ou dela são pessoas jovens são pessoas talvez podem até ser estrangeiras não é podem ter vindo de um país ou são pessoas diferentes são pessoas como é que eu vou dizer isto que saem fora da norma são isto é um nome para isto aquela malta que sai fora da norma malta que não em carreira que não vai pelo carreiro agora não me lembro tipo hippies e pessoas desse género mas é uma boa relação toda a gente se dá bem digamos não há problemas mas é uma relação talvez com malta mais jovem ok e muito divertida e muito vocês nunca sabem exatamente o que é que os amigos dele ou dela vão fazer isto também pode ser um estrangeiro não sei ou ele ou ela pode ter amigos estrangeiros ou vocês você pode a pessoa com quem você está pode ser uma pessoa estrangeira não é e ele ou ela tem muitos amigos estrangeiros ou você é estrangeira ou estrangeiro não é há aqui qualquer coisa de diferente há aqui qualquer coisa conectada com o estrangeiro com línguas diferentes com culturas diferentes mas divertida digamos agora a pergunta número 8 eu vou usar aqui o tarot do Ian Daniels que é o tarot de Vampirra acho que eu Vampire Tarot já é um número do mundo a pergunta número 7 peço desculpa a pergunta número 7 é qual é que vai ser o resultado final desta relação o resultado final conectado com esta relação o resultado final conectado com esta relação para a malta que escolheu aqui a hipótese número 3 relativamente ao humor atual à pessoa com quem você está atualmente então vamos tirar uma carta a fortuna pode haver aqui uma grande mudança agora que tipo de mudança vocês podem acabar sim é verdade mas vocês também podem continuar mas por exemplo em que emigram para outro sítio vão para outro país porque isto o louco diz-me isso a roda da fortuna também está mais ou menos desconectada com outro país há aqui outra carta que é o julgamento em que há uma grande mudança de vida é assim imagino vou dar um exemplo eu não faço ideia vou dar só um exemplo não quer dizer que isto está a acontecer você conhece alguém e vocês estão ele sei lá ele é italiano faz-se conta e você está no Brasil a dado momento a dada altura vocês pensam ok vamos para a Itália vamos para a Itália e ele leva para a Itália não é? você conhece a família dele e corre tudo bem ai a comida vai ser ótima a propósito a comida é assim você pode cozinhar muito bem e a mãezinha dele também pode cozinhar muito bem então a comida da família dele é ótima ok por isso é que eu disse Itália não é? porque ai meu Deus a comida da Itália meu Deus é tão boa imagino então ele leva para a Itália ok e pode ser que a dado momento não é? vocês podem se separar não estou a dizer que isso vai acontecer mas imagina mas depois você decide ok vou ficar aqui na Itália e é daí que vem esta grande transformação e talvez anos mais tarde você conte ok eu conheci o sei lá Giovanni não faço ideia estou a inventar conheci o em 2021 a gente casou-se e decidiu ir para a Itália depois as coisas não resultaram mas ficámos amigos mas desde então eu fiquei aqui a viver na Itália e a minha vida mudou por completo ele foi um agente transformador na minha vida por exemplo também pode ser o contrário não é? não é? você é brasileira está na Itália França seja lá onde for conhece alguém fica com essa pessoa casam-se e vão para o Brasil e a pessoa pode dar certo pode não dar certo independentemente disso estão noutro país e o facto desta pessoa ter conhecido a si ou ter conhecido a si fez com que houvesse aqui uma grande mudança imagina que ele vai para o Brasil e eu estou a dizer o Brasil pode ser Portugal América seja lá onde for e também se vai lembrar disso esta pessoa realmente mudou a minha vida se eu não tivesse conhecido esta pessoa eu nunca estaria por exemplo como eu disse no Brasil mas pode ser Paraguai pode ser Alasca pode ser lá onde for pronto vai haver aqui uma grande transformação na vida de ambos ok? de ambos tanto ficando juntos como não ficando ok? uma grande transformação agora a última carta vai ser aqui de... de... ai da autora da Denise Lynn Sacred Travel Travel Oracle Cards que é o Viajante Sagrado cartas de oráculo e aqui é o conselho dos seus anjos da guarda relativamente à relação que você tem agora neste momento qual é o conselho dos seus anjos da guarda relativamente a este relacionamento romântico qual é o conselho dos seus anjos da guarda relativamente a este relacionamento de amor que você tem neste momento ok? qual é o conselho para si? temos aqui esta carta ai meu Deus begin now take your first step é esta pessoa vai mudar a sua vida esta pessoa pode levá-lo a si ou levá-la a si para outro país e talvez seja suposto você estar nesse outro país e talvez seja esta pessoa que era suposto levá-la para esse outro país o conselho é comece agora tome o primeiro passo se calhar é você tem que contactá-lo a ele ou a ela tem que falar com ele ou com ela tem que dizer ai pá queres sair queres ir beber um café ou qualquer coisa não sei se você cozinhar ele vai adorar se for um homem e se você for uma mulher e se você cozinhar ele vai adorar isso ele vai adorar a sua comida vai achar é igual a comida da minha mãe e pá é o que me parece mas o conselho é comece agora tome o primeiro passo interessante e pronto esta leitura que eu tenho para si eu espero que corra tudo muito bem novamente o meu nome é Agatha o meu e-mail é duniazada arroba gmail.com como eu já disse pode subscrever o meu canal fazer o like partilhar também pode comprar um dos livros que eu já escrevi já escrevi tantos no Smashwords por exemplo ou na Amazon há lá vários pronto escolher e é tudo espero que corra tudo bem consigo é tudo bye bye